Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma dica de orçamento para fazer obras de infraestrutura. A gente já sabe que nós temos o SINAP, que vai fazer obras de edificações e o orçamento. Porém, se você quiser fazer obras de infraestrutura, como canalização de córregos, drenagem, pavimentação, você precisa usar uma outra base. Uma base interessante é da Secretaria de Infraestruturas Urbanas e Obras do Município de São Paulo. Se você entrar aqui nesse site, que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai ter aqui a parte de infraestrutura urbana. Você vai ter a tabela sem desoneração e a tabela com desoneração. Qual que é a diferença? Com desoneração, o preço da mão de obra, o custo da mão de obra é mais barato. Já sem desoneração, é mais caro. Então, qual que você vai usar? Vai depender do critério do edital da licitação. Por isso que ela tem que dizer se o seu orçamento tem que ser sem desoneração ou com desoneração. São os encargos sociais. Sem desoneração, os encargos sociais não são maiores. Com desoneração, os encargos sociais são menores. Então, como exemplo aqui, nós vamos trabalhar sem desoneração. Se você vier em infraestrutura urbana, se você quiser um download da composição de custos e abrir, a composição de custos vai mostrar o que para você? Ela vai detalhar os insumos e a mão de obra de cada serviço. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o levantamento planilatimétrico, planilatimétrico cadastral, que é o levantamento topográfico, o que você precisa? O auxiliar de topografia, que é o cara que se globaliza, os desenhistas para desenhar, o topógrafo para medir, e os aparelhos, no caso, o nível, o todolítrico ou a exceção total, e o furigão, que seria o carro. Então, para cada, para um metro quadrado de levantamento planilatimétrico, você vai gastar 22 horas de ajudante, 45 horas de cadista e 68 horas de topógrafo. Isso, o custo unitário. Porém, é o preço. Ou seja, a hora do ajudante custa 20 reais, é o topógrafo 68. O coeficiente é o tempo demandado, o tempo gasto. Então, por exemplo, um topógrafo pode fazer um metro quadrado de levantamento, que vai gastar 0,003 horas. E aqui você vai ter diversos tipos de serviços. Então, você vai ter, no nível 1, levantamento planilatimétrico. Depois, você vai ter abertura de caixa. Aqui, a composição é o detalhamento. Se você vier aqui de novo, e vier na parte de custos unitários, você vai ter o serviço simplificado. Ou seja, só o serviço, não a composição. Então, aqui, o levantamento quanto custa o serviço. Então, aqui você vai ter levantamento topográfico. Ó, item 1 é topografia. Item 2 é sondagem. Tá vendo? Perfuração. Item 3 é projeto. Tá vendo? Estudo hidrológico. Cálculo estrutural. Ó, a hora dos profissionais, a hora do autopógrafo, projetista, do desenhista. Tá? Item 4 é movimento de terra, terra planagem, aterro, acorde. Item 5 é pavimentação. Tá vendo? Macadâmia, revestimento de concreto asfáltico, passeio, rebaixamento de guia. Tá? O item 6 é canalização de tubos. Então, assentamento de tubos de concreto armado para drenagem. Item 7 são as galerias, né? Quadrados elípticos, né? Corregos de drenagem. Então, a parte de E tem oito pontes e viadutos, também forma, cimbramento, alvenaria, rebogo. E tem nove, fresagem. E tem dez, recuperação estrutural de pontes e viadutos. E tem onze, custo horário de operação de máquinas, recaladeira, carrocedor, mão de obra de serviços braçais, servidor de cisto, ferreiro, pedreiro. E tem treze, fumação, são as estacas, né? Tem quatorze, serviços com agregados reciclados, de construção. E tem quinze, túneis, trébio, é bem completo. Então, esse daqui é o custo unitário, tá? Se você voltar aqui, ó. E aqui é o critério de medição, ou seja, como você vai medir, né? O critério de medição, geralmente, vai informar pra você o que você vai ter que medir no serviço, né? Pra você dimensionar, olha a cubicagem. Então, aqui, ó, ele vai mostrar, por exemplo, ó, levantamento do analfimétrico. O item medido é em metro quadrado da área levantada. Então, ele não. Se eu pegar, por exemplo, escavação mecânica, custo unitário, remunerar o escoramento, e a sustentação das tripulações, seguração mecânica, ele vai especificar o que contém e o que não contém o item, tá? Então, você basicamente precisa desses três, tá? Às vezes, você também vai precisar de identificações, né? Que a parte de construção se vê de pequeno porte, tá? Ela é muito mais... Mas, se você ver que ela tem custos unitários, ela é muito mais complexa, tá? Então, quanto que é o custo unitário da infraestrutura? Quanto da infraestrutura, ela tem mais ou menos, vamos ver aqui, ó... Vai, 760 itens. Na identificação, você vai ter... Eu creio que você vai ter mais, ó. Olha só, quanto da infraestrutura, você vai ter 700 serviços de infraestrutura, você vai ter quase 2.620 serviços de identificações, então, é mais variável, tá? Mas, completo, é detalhado. Então, é o mesmo esquema que você vai ter aqui. Código, a descrição, a unidade de custo unitário, tá? Então, como exemplo aqui, ó... Eu fiz aqui, ó... Quanto que vai custar a demolição de uma quadra, que é esse polígono azul, pra construção de uma praça, tá? Então, quais são os... Aqui eu fiz um orçamento simplificado, despedido, E quanto que ficaria a demolição das casas aqui, fechar um tapão, colocar os portões e fazer a limpeza da obra. Quanto que ficaria, tá? Então, essa... Esse polígono aqui, que seria uma praça, ele tem uma área de 2.150 metros quadrados, certo? E eu tô considerando que ele tem um perímetro, né? De... Um perímetro de... Deixa eu ver aqui. Botando aqui, pessoal. Tô presumindo que esse polígono aqui, ele tem uma área de 2.150 metros quadrados, e... Um perímetro de... Se você ver aqui no Google, 220, tá? Então, quais são os itens pra fazer uma demolição de uma praça? O que que eu estimei aqui, de forma simplificada? A demolição da alvenaria, certo? Ou seja, das casas existentes. Eu considerei um pé direito médio de 4 metros e meio. Então, a unidade da demolição é metros cúbicos. Pra você demolir um metro cúbico, vai custar pra você 52 reais, quase. Então, como eu cheguei a essa quantidade, peguei a área de 2.150, eu expliquei pelo pra direito médio, altura médio, de 4.5. Por que 4.5? Uma casa geralmente tem um andato em 3 metros. Então, às vezes você tem um sobrado, uma casa, então você pega a média, 4.5. Você também tem que fazer o que? Você tem que, além de remover a alvenaria, você tem que remover também o pavimento de concreto, o piso. Então, eu vou considerar aqui a demolição de pavimento de concreto. Qual que é a quantidade? É a área que eu vou demolir, no caso, 2.150 metros quadrados. Esse item ficou em 48 mil reais. A demolição é a parte mais cara, ficou 65 mil reais. Outra coisa importante é você fazer a limpeza no final da obra. Você limpar os e tirar os e-turos. Ficou 31 mil reais. Outra coisa importante é você fazer o transporte do entúrio até o bota-fora. No caso, você tem aqui uma peculiaridade que é o seguinte. Para o transporte, você vai usar dois serviços. Por quê? Um, porque é até um quilômetro, que vai custar 98 mil reais. e depois os quilômetros a mais, adicionais. Então, a gente considera que o bota-fora está até mais ou menos 20 quilômetros da obra. Então, aqui é o primeiro quilômetro. Quanto é a unidade de medida? Métos cúbicos. Ficou 98 mil reais. Além do primeiro quilômetro, você vai considerar o quê? 19. Por quê? O primeiro está aqui em cima. Então, a unidade de medida vai ser a quilômetro age vezes 1 metros cúbicos. No caso, vai ser 19 quilômetros vezes 1 metro cúbico de 1 quilômetro, que é 15 metros vezes 90. Então, ficou 288 mil reais. Ficou bem mais caro. Outra coisa importante é você fazer o fechamento ou moramento da obra. Você vai gastar, eu usei um tapão de metálico, você vai gastar 51 mil reais. Também previ um esmalte sintético. Eu usei a pátina para evitar a conclusão. Vai gastar 8 mil reais. Você tem que prever portão de pedestre, eu previ 4 portões, deu 1 mil e 800 reais. Eu também previ 4 portões para caminhão, para o veículo, deu 8 mil reais. Somando tudo, para você fazer a demolição de uma área urbana, você vai ter uma média de 1 milhão, 213 mil reais, com a 71 mil reais. Isso sem considerar o preço da desapropriação. Para você ter uma média, se você fizesse aqui por metro quadrado, mais ou menos, esse valor eu dividi por 250 mil reais, então, o preço médio de demolição urbana vai ficar na casa de uns 425 reais, mais ou menos. A base, eu usei em janeiro de 2018, sem desameração, ou seja, com preço um pouco mais caro. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer aqui algumas séries de vídeo, fazendo um orçamento de obras diferentes, por exemplo, quanto custar o orçamento de uma galeria, o orçamento de uma pavimentação, de um túnel, tá? Então, o básico mesmo é que vocês conhecerem esse recurso, que é o orçamento de infraestrutura, tá bom? Eu vou deixar o link aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês postem nos comentários. Beleza? Bons estudos e até a próxima.